Olha só o serviço de hoje Continuar aqui a cerca E o pai não perde tempo não Se Deus quiser Aqui foi a parte que a gente fez ontem Começando agora Evanilson e o Maicon também veio E aí galera E aí pessoal Show Deu uma chuvinha hoje a noite A madrugada também choveu A barra ficou agora molhada Ainda bem que não encheu d'água Porque não foi tão grossa a chuva Ela estava cheia d'água aqui Essa parte aqui hoje a gente termina cedo Vamos passar para o outro lado ali Fechar o quintal, né pai? Fica bom Fica bom aqui Aí essa parte da cerca que está ficando alta aí pessoal A gente vai encerrar com a motosserra Chamar o rapaz para encerrar Ele tem a motosserra Aí encerra aqui na altura que a gente quer, né? Que está alto demais, ó Aí a gente vai encerrar mais ou menos aqui, ó Aí fica boa E vassoura Está limpando a água Daqui mais um dia a água está bem limpinha E sai aquele cheiro forte Vou aqui continuar a cerca, mas meu pai Vou aqui continuar a cerca, mas meu pai Deixa eu tirar certo Toda essa altura aí é boa, né? Aqui é comprido pessoal É porque é as varas que a gente entrou a cerca antiga lá de cima Que é do antigo sítio É por isso que a vara é comprida A madeira de cerca mesmo Ela tem que ser no máximo dessa altura aqui, ó Aí passa meio metro É bom que nem a onça pula, né? É bom que nem a onça pula, né? É bom que nem a onça pula Como é, pai? Ó o urro A gente está parando direto, mas a gente está bem na cabeça ainda É, porque é perto de tempo, né? Demais Um, vamos A gente está parando direto Para isso Fábio Vai ver A gente está parando A gente está parando A gente está parando Essa é a gente distração CadercPN A gente está parando Aqui está o barco, correto. 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 Olha só. Ficou só o ouro. Só no jeito mesmo. Fora a fora. Falta chegar até a sola do outro lado aí. Olha o caramba que tem, mano. Aponta aí. Enrola ela aí. Pronto. Enrola ela aqui. Pronto. Aqui é a emenda das duas cercas. Uma vinha lá de cima e outra aqui. Quer dizer, uma circulação. Mas aí vinha de dois lados. Vinha de dois lados. Finalizada. Finalizada com sucesso. Agora é só aparar ela todinha. Agora vamos pro outro lado. Ainda tem muita madeira. Vamos levar pra lá. Fazendo essa partezinha aqui, ó. Pra emendar a cerca. A gente vai lá nos pés de jirimum. E também no pé de pepina. Pra gente ver como é que tá lá. Vamos ajeitar aqui um jirimum que ele tá caindo. Tá descendo ali, né? Pra ir pra baixo da barreira. Graças a Deus que a limpa da roça aqui a gente já terminou. Agora se aparecer algum mato a gente tem que arrancar de mão. Não aparece pouco, né? Previdica mais não. É, são matos embrabos. Tem um milho aqui, ó. Todo penduado. Todo bonecado. Todo bonecadinho, ó. Tá linda. E o feijão. Dá gosto de ver a roça quando tá desse jeito aqui. E o melhor que eu acho da roça de milho é o cheiro. Aí. Como é que tá ficando o feijão agora que a gente limpou? Agora é ligeira. Ele se espalha aqui. 20 dias tá tudo coberto. É, daqui uns 20 dias tá tudo coberto mesmo, viu pai? Tá enramando com gosto. A gente chegou na terra. É um adubo medonho pra o feijão. Aqui a parte brejada, ó. Feijãozinho aqui. É a diferença grande, né? Ele aqui. Desenvolve, não. Mas a gente não arrancou, não. Deixa aí. Girimãozinho aqui. O de gogó, né? O gogó do caiu. É. Tá bem grandinho, ó. O que tem aqui? É. Tá aqui o outro. Ele aqui? Tá. É verde, de água aqui. Uhum. O que tem aqui de táxi? Tá amarelo, será? Amadureceu. É, que foi um caracadinho. É. O que tem aqui de táxi? É. Tá amarelo, será? Tá aí? Tá boa, né? Tá boa. Tá madura ainda não. Tá amarelando. Tá de vez, né, pai? É. Dá pra tirar amanhã, né? Tá em gosto ali. Uhum. Aqui tá verdinho, ó. Aqui tá. Tá amarelando. Vamos aqui no girimão. Será que ele não caiu, não? E pra baixo? A gente ia fazer esse... Se é lá, não tá pegando aí, não. É. Vamos voltar, pessoal, que não dá pra ir por aqui. Tem a grota ali. Ó, o tamanho da grota. Ó, é lá embaixo, ó. A gente vamos rodear por lá, ou por aqui. É que ali é ruim descer. Tem a pepina aí, que não tá? Aqui o tamanho dessa pepina. Tem umas duas, ó. Tá grande. Vai, 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 vai. Aham. Olha. Vai, uma alíngua igualvola. Aham. Olha. olha aqui a rama do gerimum tomou a grota todinha as baginhas aqui como é que está tudo bagiado olha aqui pai gerimumzinho aqui diferente aqui foi o semento que a gente ganhou que a gente plantou aqui é invocado olha pessoal olha que interessante parece o melão que a gente tem aqui melão caipira olha aí está vingando logo aqui na sangria do açude é a gente tem que colocar aqui a escorazinha na frente porque esses daqui se a água vinha com força para eles vão ser levados infelizmente viu não tem nem como a gente fazer nada é porque a rama aí fica no chão pessoal onde vai passando aqui tem raiz é que ele está vingando aí mesmo na grota é grande vou mostrar aqui aí a rama e a terra aqui é forte aí eles ficam por aqui e vingam mesmo olha aqui o tamanho desse mesmo na descida ele aqui né pai é e vai vingar mais aí viu é a terra aqui é boa mesmo vou colocar uns torninhos aqui olha aqui ó toda florida cuidado que está tolando aí olha ali uma vingazinha pai lá em cima ali ó e aquilo que vai é é aqui ó e aqui também só para vocês terem uma ideia que a rama desce vai fixando aí e vai produzindo e aí para cima tem muito olha a terra aqui como é diferente ó uma terra fofa boa se a terra do terreno fosse toda desse jeito aqui hein pai era altamente produtiva mesmo mais ainda já é né mas aqui tem muita matéria orgânica eu vou colocar aqui o torno vou mostrar a vocês coloquei aqui os tornos só para evitar ele cair para cá para baixo ele não passa não ficou bom é um girimunzinho até grande ele ainda cresce e aqui outro ó que eu vi agora olha o tamanho ele é bem grandinho ainda sobrou dois tornos para a gente ver se tem mais por aí tem outro aí é bem grandinho também viu pai olha o tamanho que está tem outro aqui diferente também tem outro lá que o lá pai aqui outro renom ali lá na frente também é bom colocar um torninho aqui hein é bom né colocar aqui daqui de Ribeira Grandona era processado assim e aqui dali está de rio desse aham se tiver aqui de Ribeira Grandona colocar aqui bate aqui pai daqui tem um toquinho aqui ó já segura também fica preso aí tem outro lá na frente pai lá no pé da barreira ali vamos ver se eu coloquei esse outro torno lá aqui ó por aqui é melhor é cuidado aí na barreira se eu subo aqui aí colocar aqui para evitar que ele desça também dá certo pai vim cuidado que é escorregadinho aí bate aqui três ou quatro tem ó para ali aqui tem três cresce cresce rápido viu que a gente veio aqui estava só vinguinha questão de um dia dois dias dá uma diferença boa o outro aqui é é muito bom também refogado aí quem ó olha o tamanho dele ali pai bem grandinho ó aí depois a gente vai subir ali para cima para mostrar para vocês direitinho a gente vai ficar só por aqui mesmo voltar lá para fazer o serviço aí nós olha o restante olha aqui o milho também está tudo bonecando não estava né aí saltando o pendão voltar aqui para o serviço na roça é assim pessoal a gente faz uma coisa faz outra e assim se passa o dia e a gente não dá nem fé a gente nem vê o dia passando quando a ferra está escurecendo botando terra seca lá para tampar né não tupir o buraco quando a terra seca é melhor mesmo aqui são as plantas que a gente plantou aí pessoal para a gente mudar ali vai chover cedo né vai chover cedo né eu acho que está enganchado lá em cima é fica no pé da barreira é legal é Se inscreva. Agora a gente vai abrir essa parte aqui, dentro da mata aqui, para sair lá do outro lado da cera. E aí 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 Olha aqui pessoal, as paturiazinhas ali ó, ver se eu consigo mostrar direitinho ó, é um casal ó, fica direto aqui, aí é conhecido como paturi aqui na nossa região e olha o tempo que tá vindo aí ó, lindo, lindo demais pessoal aí, imagem perfeita que eu acho ó, aí já já vem chuva, ele tava bem aqui ó, aí quando veio se aproximando ele foi para ali, mas é muito bonito, ele fica escondido para ali quando a gente tá aqui ó, ele vem voltando ó 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 E aí é rápido o pessoal aqui viu, é muito bom demais, olha o tempo Cuidado de ter raiz aí viu, aqui é ligeiro, a terra aqui é boa A terra aí é boa viu, Maik, tá vendo? É É Aí já é barro de louça viu, massa pezinha aí ó Tá É é boa viu, diferente, a lá de cima onde tava mais ruim, mas aí é, o sistema é bruto. Aí já é ruim ó, tá vendo, aí é pedra. A terra aqui é diferente né, a terra é muito mais macia, pra vocês verem pessoal, aqui a terra é mista mesmo ó, que beleza pra furar aqui esses buracos, e aqui já é diferente ó, ficou bom viu, ficou bom, esse buraco é aprumadinho, tem aprumadinho mesmo, vem, a chuva vem aí, vem, a chuva vem aí, vem, a chuva vem aí, vem, chuva vem cedo mesmo, pai disse, não foi? Rapaz, aqui ó, barrozinho vermelho ó, a terra aqui é muito mista, aí, diferença de ontem viu, teve canto que não deu nem pra cavar, e aqui, show, só o ouro, é, Não se encerra a boia, uma bicha dessa corda, entra a boia o cavar, não, o cavar também fica mortinho do dia, ou ainda tá tremendo ainda, fica o coração tremendo. É, mas é rápido viu, ajuda demais, botar o morão, porque o morão vai ser mais grosso, é, pra não mais ficar por fora e vocês vão cavando, é, e as estacas aqui foram cavadas do lado de cada linha, e o morão foi cavado no meio da linha, e aí, como é que fica? Aí já tem que ser cavado, nós tem que botar o morão, pra depois vir com as estacas, cavar as estacas, é verdade. Não vai ser aqui não, vai ser bem aqui, não ela fica desviada. Nós vamos, nós vamos fazer o seguinte, depois nós remoranzar, nós vamos fazer logo uma reta com as cavas, na fundura que for as cavas nós acabamos as estacas, vai puxar o arame, corre menos risco de enganchar as banquecinhas e a gente... Boa ideia, ela tá respingando, é, tem as estacas aqui, ó, a daqui dá de sobra viu pai? Sobra, a estaca aqui sobra, a carreira traz de lá, aquelas grausas, tudo pra cá, a estaca lá, só pra fazer uma raza, isso tudo, pronto, é, pra render mais. A gente tem que arrumar de madeira de lá, pra que a gente tá cá, olha o caminho lá da casinha, que é pra fazer, pronto, é, a gente traz de lá, escolhendo aqui as estacas pra gente levar pra lá, e a chuva passou pra cima, o vento tirou. Tem as madeirazinhas aqui, ó, que sobrou, tem as estacas, pronto, é, essa daí tá boa viu pai? Ali tem uma boa também, ó, aqui ó, a gente arrastou pra cá, aqui é sabial, muita madeira aqui ainda, pereira, né pai? Aí é pra fazer os caipos do, da casinha das galinhas. Aqui é umas pontas de linha pra gente fazer, ó, a casinha das galinhas também. Sabial é bom que dura muito viu? Pra cerca não tem melhor não. Mororó. Mororó é igual ferro. A gente vai ajeitar aqui as madeiras e levar pra lá, pessoal. E a chuva passou pra cima, o vento tirou, tá limpando ali pra baixo. Ó. E a chuva deu voltando. Tá ainda passando sereninha aqui, ó. Encostando a madeira aí. Serenando agora. E o trovão tá pra cima. E o trovão tá pra cima. Mas o tempo pra baixo, ó, limpou. Olha só como é que a gente tá colocando aqui os morão. Com terra enxuta ali, do alpendre. Fica bem arrochadozinho, ó. A gente colocou já dois ali, ó. Só falta dois. E esse daqui. Aí tem esse daqui também. A gente já colocou esse daqui, ó. Foi o primeiro. Ó, morãozinho só do jeito mesmo. Encostando aqui a madeira, ó. Até muito encostado já. Aqui. Bastante, ó. Vamos ver se dá tempo pra gente puxar aqui o arame. Colocar no jeito que é pra ser. Porque não dá tempo pra fazer a cerca hoje, não. Mas já tá no arame no canto. As coisas aqui. Aí fica mais fácil. Porque o serviço aqui foi mais puxado hoje. Porque teve que abrir essa matinha aqui, né. Pra gente passar lá pro outro lado. Terminar aquele lancezinho de cerca. E fazer também ali debaixo da alpene. É por isso demorou mais. Pra não cair esses morão aqui, o cabo tem que ter coragem. Força de rampar. É, porque agora não ficou fácil não, viu. E aí, o cabo tem que ter muita coragem e força de rampar. E aí, o cabo tem que ter coragem e força de rampa. E aí, o cabo tem que ter coragem e força de rampa. E aí, o cabo tem que ter coragem. E aí, o cabo tem que ter coragem e força de rampa. E aí, o cabo tem que ter coragem e força de rampa. E aí, o cabo tem que ter coragem e força de rampa. E aí, o cabo tem que ter coragem e força de rampa. E aí, o cabo tem que ter coragem e força de rampa. E aí, o cabo tem que ter coragem e força de rampa. E aí, o cabo tem que ter coragem e добавça de rampa. E aí, o cabo tem que ter coragem e 설re. E aí, o cabo. Olha só o serviço de hoje pessoal Muito serviço feito Que aqui deu mais trabalho Por conta que tinha que abrir aqui Para essa parte Mas está tudo no canto, os murão Tudo no ponto de fazer a cava aqui E fazer a cerca Amanhã a gente continua Olha aí Todo estoqueado Aqui a gente vai arrancar Esse estoquinho aqui E aqui o quintal Aquela parte lá Vou mostrar para vocês Aqui a gente vai deixar um portão Deixar um portão para a gente passar aqui O murão ficou bom Viu pai Bem bonzinho Olha aí Agora que ficou bom Olha aí Aqui é o canto Com esse cantinho aí Depois a gente quiser fazer uma cobertazinha aí Para fazer um chiqueiro para galinha Ou alguma coisa aí Dá certo Uma casinha para galinha Olha Faz uma cobertazinha ali Mas a gente vai fazer mais faixada de casa Porque não é muito bom perto de casa não Depois a gente se ligou ela Ainda sobrou madeira aqui A gente vai levar para lá A cerca ficou boa Toda terminadinha Para ali onde a arama vai ser tela Aí Até o canto aqui Toda terminada Aí Aqui a gente vai aparar todinho pessoal Toda parada aqui na motosserra E pronto Aí fica no jeito né Aí Cheio de água ali hein pai Ebrejado ali Uhum Toda roçada fica Bonito Fica bonito Aí fechando ali o quintal pronto Aqui já fica tudo cercado Fica grande o quintal viu pai Quintalzão bom viu Quintalzão bom é Gravação é Um quadro de teto É E o serviço de hoje foi esse pessoal Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui A gente agradece demais tá bom E o abraço de hoje pessoal Vai para Antônio Carlos Barreto É de Osasco São Paulo E um abraço aqui para a Graça do Rio de Janeiro Muito obrigado por acompanhar a gente também A Genô Nascimento de Recife Pernambuco Grande abraço meu amigo Muito obrigado por acompanhar a gente A Demir de Luziana Goiás Grande abraço Muito obrigado por acompanhar a gente também E para você que a gente mandou um abraço por nome Se sinta abraçado por mim Pelo meu pai Pela nossa família Que Deus abençoe a cada um de vocês Tá bom E até o próximo vídeo Um abraço para todos vocês Que acompanham o nosso canal Muita felicidade Deus abençoe vocês todos É isso aí galera Mais um dia de trabalho aí concluído Espero que vocês gostem Agradecer a todos que chegaram até aqui no vídeo Um grande abraço aí a todos E tamo junto Até a próxima E é isso aí pessoal Deixa o like Ajuda aí o canal a crescer E é isso aí Tchau pessoal Tchau para todos vocês Muita felicidade Deus abençoe vocês todos Tchau galera Tchau galera